Música Hoje, com muita satisfação, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na Taquari, Jacaré, Cacaguá, para mais uma inauguração, para mais uma dica para você que assiste o nosso programa Assim a Portugal, na hora de construir a todos os construtores e aqueles mais antigos vão se recordar, Forçã Material de Construção, com uma nova parceria. E aqui, o Vitor, que vai nos contar sobre essa parceria e sobre a Forçã, que podemos dizer que está se ressurgindo com essa nova filosofia do mercado. A Forçã é uma marca que existe desde 1974, é uma das mais tradicionais redes de construção do Rio de Janeiro e agora a gente está com a parceria com a Dicenza. Hoje, nós somos Dicenza e a Dicenza é a maior rede de material de construção, em termos de franquia, da América Latina. Então, hoje, a gente tem a tradição da Forçã, desde 1974, com a inovação da Dicenza, que é a maior rede de franquia de material de construção da América Latina. E a gente está de braços juntos aí, para crescer muito. A Dicenza tem um plano de crescimento muito agressivo e a gente vai junto nesse crescimento na rede do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, com certeza. Isso quer dizer, Vitor, que vocês têm uma forma de competir com todos no mercado, de atender desde o pequeno consumidor até o grande construtor? A filosofia da Dicenza é a gente ter a solução para todos os clientes. Então, a pessoa que vai na Dicenza, a pessoa sabe que vai encontrar a solução para o problema dela. Preço, qualidade, atendimento sempre garantido, não só com a marca da Forçã, mas também do vosso parceiro? Com certeza. Preço, Dicenza com os parceiros que a gente tem, ninguém no Rio de Janeiro consegue igual. E a tradição que vocês já conhecem do grupo Forçã, desde 1974, auxiliando o consumidor final a ter um atendimento qualificado, explicando tudo o que ele precisa para ter uma boa compra e não ter prejuízos em nenhuma etapa da sua obra. Vitor, eu sei que você, com todo esse trabalho que tem realizado aqui, ao longo do tempo, até chegar a esse momento dessa linda inauguração, você já não tem ido algum tempo a Portugal visitar suas origens, que é a Murtosa. Fala um pouquinho da Murtosa, já que é o programa que nós estamos inserindo no dia de hoje dentro da nossa programação. É verdade. Infelizmente, eu não tenho conseguido ir lá, mas é uma terra que está no meu coração, que é a terra natal do meu pai, a Murtosa, a terra da Enguia, a terra das Regueiras, faz parte do Distrito de Aveiro, a Veneza Portuguesa. A gente tem muito prazer em estar lá sempre. Infelizmente, eu não tenho conseguido ir lá, mas em breve sei que vou estar lá. Um abraço aí a todo o pessoal da Murtosa, Distrito de Aveiro, Conselho da Murtosa e Freguesia do Bunheiro. Aquele abraço aqui do Rio de Janeiro, do pessoal que já está aqui há muito tempo, e migrou há muito tempo, mas guarda Portugal no coração. Vitor, votos de muito sucesso. Você que faz parte dessa transformação, não só dos negócios, da comunidade portuguesa, e que você seja ainda mais feliz ao lado do seu pai, e que proporcione aos construtores, a todos aqueles que desejam trabalhar com uma empresa séria, idônea, procurar aqui a Forçam. A gente está à disposição de quem quiser, já somos referências e agora de braços dados com a de Senza. Temos tudo para conseguir atender a todos esses clientes. Eu que te agradeço a oportunidade, um grande abraço. E assim é Portugal. O programa Assim é Portugal, aproveitando aqui também e conferindo aqui com a gente, o programa Assim é Portugal, vem com a renda você conhecer também a nossa inauguração aqui hoje, em loja de Senza, para você, por você e com você hoje. Muito feliz por estar hoje aqui em Jacarepaguá, na Taquara, num dos grandes bairros, não só dos portugueses, mas como também dos lusodescendentes, entrevistando um velho amigo. Um amigo meu, e tenho a certeza amigo de muitos que estão nos assistindo. Construtores e não só. O José Santos, da Forçam Materiais de Construção, que agora está numa nova empreitada. Parabéns por esse momento difícil que vive o Rio de Janeiro e o Brasil. Você está mostrando para todos nós que o empresário e empreendedor de perseverança consegue atingir o sucesso. José Carlos, é um momento difícil para o nosso setor, um momento muito difícil, mas surgiu uma oportunidade de nós entrarmos para esse grupo, que é o grupo da Lafarge, ou sim, um grupo muito bom, que dá toda uma assistência. Eu acho que é uma oportunidade que eu vi de levantar o nome da Forçam novamente, um grupo que é de toda a América Latina e que está investindo pesado aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está indo para o Espírito Santo, Minas e Bahia. Enfim, nós achamos por bem entrar para esse grupo. Estou satisfeito até o momento, muito satisfeito, o retorno está sendo muito bom e eu acho que vai ser bom para a Descensa e está sendo bom para nós. José, fale para aqueles telespectadores que ainda não conhecem a Forçam, que não conhecem o José Santos, diga-nos quantos anos de Brasil, quantos anos de Forçam, como nasceu a Forçam e o amor que você tem por essa atividade que você exerce até hoje? José Carlos, eu já passei por vários... eu já fui carvoeiro, já fui açougueiro, né? Já fui... já tive botequim, padaria. Fale um pouco da sua querida Murtosa que nós estamos mostrando hoje no nosso programa. Murtosa, aquilo é uma paixão, é uma paixão. Eu vim de lá com 6 anos de idade e voltei com 21 anos de idade. E desde que eu voltei eu me apaixonei e eu digo assim, meu Deus, que terra linda, que terra maravilhosa. E eu sempre que posso estou lá e quando eu estou lá parece que eu estou... eu estou no paraíso, né? A Murtosa é uma terra linda, linda, muito linda, cheia de pessoas maravilhosas, não desmerecendo os outros lugares de Portugal, que eu gosto de Portugal por inteiro, não é só a Murtosa, eu gosto de Portugal por inteiro, mas a Murtosa está no meu coração. É um coração mortuense, gosto muito das enguias, gosto das enguias, gosto da ria, gosto de... enfim... Andar de bicicleta. Murtosa é o conselho das bicicletas, né? Está muito preparado, se preparado muito para o turismo. É lindo, é muito, maravilhoso, né? Eu um dia penso assim, é um sonho que eu tenho de ir todo ano, ficar lá algum tempo, levar meus netos para que eles vejam a terra que o avô nasceu. Eu nunca esqueci a pátria que me gerou. Adoro a pátria que me criou, mas tenho um verdadeiro amor pela pátria que me criou, pela pátria que me deu a luz, né, de onde eu vim. E se eu pudesse acabar os últimos dias da minha vida, eu queria acabar os meus últimos dias da minha vida em Portugal. Mas, José, mas você tem muito mais ainda para você oferecer e ajudar a sua família e as pessoas que sempre acreditaram no seu trabalho. parabéns pelo que nós vimos aqui, parabéns pela linda loja. Votos de muito mais sucesso que você sempre teve na sua carreira de empreendedor, de empresário. Muito obrigado por você, como disse, muito bem, contribuir para o meu país, dando emprego a tantas pessoas que neste momento precisam de emprego e convocando a todos os empresários, os construtores, aos pequenos, aos médios, que não deixem de prestigiar fazer uma consulta aqui na Forçã, em Jacarepaguá, na Taquara. Porque, afinal, assim é Portugal. Tchau.